Fim do status prime? Então agora não dá mais pra comprar, o que aconteceu? Bom, a Valve fez uma mudança sigilosa nos últimos dias sem notificar a comunidade de nada Então naquelas notas de atualização não teve nada referente a esse tema que eu vou abordar no vídeo de hoje E essa mudança tem a ver com aqueles casos de bot de farm Isso deu uma viralizada na última semana, consistia em vários computadores ligados farmando contas de CS Mas qual a relação disso tudo com o status prime? Bom, calma que eu vou te explicar Já pensou essa butterfly lore no seu inventário? Agora é possível O sorteio dessa vez é dessa faquinha e ainda mais 20 estiletos É muita faca Sua butterfly vale 5 mil reais e cada estileto mais de mil cada um Pra participar é só usar o cupom felipeira lá no kdrop.com A cada dólar depositado, uma entrada, ou seja, 10 dólares, 10 entradas No maior site de abertura de caixas e comprovadamente justo, existe uma variedade enorme de caixas pra você se divertir Além do upgrade que salva muito Com o meu cupom você ganha 10% do bônus e pode participar desse sorteio Então preenchei no formulário lá no meu site felipeira.com Que fica aí na descrição Lembre-se de preencher corretamente E pra isso lá tem um tutorial clicando nesse link Corre e boa sorte Batia Bom, sabe esses bots de farm? Consistem em várias máquinas ligadas de uma vez Com contas aleatórias criadas Ficam tudo na base ou só atirando Fazendo movimentos e jogadas não humanas Apenas a fim de upar aquela conta e jogar várias partidas seguidas Apenas na intenção de upar a conta e ganhar caixas Como vocês sabem, sempre que a gente upa de um nível ou dois A gente recebe um drop de uma caixa E essas caixas valem dinheiro Imagina dropando caixas seguidas sem parar Os lucros até assustavam Depois de lucrar muito com esses drops Essa conta podia ser até vendida Dessa forma que essa galera ganhava muita grana Bom, a Valve viu isso e decidiu tomar uma atitude pra diminuir um pouco desse escândalo E a medida foi a seguinte Agora, o status prime não pode mais ser comprado como presente Ou seja, você não pode comprar pra outra conta Apenas para a sua própria conta Mas o que isso aí tem a ver com esses bots? Bom, vamos entender primeiro Quando que o status prime foi adicionado E qual é a ideia por trás dele Bom, o status prime foi adicionado ao CS em abril de 2016 Inicialmente esse status era adquirido adicionando um número de celular à sua conta Então isso obrigou muita gente a associar o número de celular à conta Já trazendo aí mais responsabilidade pro usuário Agora tinha um número ali responsável E uma das consequências disso foi que um tempo depois Várias contas foram banidas Por ter um número de celular associado à outra conta banida A Valve vai sempre planejando coisa boa Aí depois de alguns meses, em junho de 2016 Dava pra ganhar o status prime atingindo o level 21 no CS Então só jogando você já ganhava o status prime Mas depois quando o CS GO se tornou gratuito Lá em 2018, o status prime agora poderia ser comprado E também dava pra ganhar ao atingir o nível 21 Então eram os dois Ou se quisesse se matar de jogar até o 21 Você ganhava o prime Ou se quisesse comprar, você comprava Fechou Porém, em 2021 Olha só como a Valve mudou muita coisa Agora o status prime só pode ser conquistado comprando Então não adianta topar de nível Só pode comprar Então preste atenção como existe a relação Essa parada de bot de farm já existia um tempo atrás Então se você ficasse lá formando com o bot Quando chegava no nível 21, pumba Já ganhava o status prime E aí você podia vender a conta Ou então continuar jogando até dropar a caixa Mas aí em 2021 A Valve deixou que só pode comprar Agora é só comprando e já era Se quiser compra Então o que essas contas de farm faziam? Uma conta só Ia lá e comprava vários status prime Pras outras contas, tá ligado? De uma vez Era um processo muito mais rápido Agora que não dá mais pra presentear Essas contas de farm de bot Vão ser obrigadas a comprar pra elas mesmas Ou seja, o processo vai ficar bem mais demorado Cada conta vai ter que comprar pra ela mesma A anonimidade vai diminuir Por conta do cartão de crédito E da forma de pagamento Vai ter que estar associada àquela conta Então não vai ser mais um cartão só Que vai comprar milhares de contas prime Talvez seja o mesmo cartão Só que em várias contas diferentes E várias compras únicas Olha só que processo mais demorado Se a gente ler um pouco da definição do status prime É o seguinte Comprar aprimoramento para conta prime Jogadores de CS2 com contas prime São pareados com outros jogadores prime E podem receber lembranças Itens e caixas exclusivas Ou seja, essas contas de farm Não fazem sentido se você não tiver o prime Porque desse jeito você não vai dropar caixa E não vai ganhar dinheiro Você só vai ficar jogando à toa Galera, eu tenho status prime, tá? Assim como muita gente deve ter E a conta fica totalmente diferente Aqui eu consigo ter a pontuação Jogar o modo premier Quando eu venho jogar Eu posso jogar todos os modos, tá? Numa conta free Você não pode nem acessar todos os jogos Além de, obviamente, não ganhar as recompensas Que ficam aqui em cima, ó Mesmo semanal, tá vendo? Não existe isso e, consequentemente Não dá pra gente ganhar a caixa Então se você quiser ganhar skins Sem ter o prime status Você não vai conseguir O que dá pra você fazer com ou sem prime É comprar uma skin pra sua conta, pai Então se liga só nessa USP que eu tô usando É uma print stream Ela tá minimal wear Bem bonita essa USP E aqui na Dash Skins Eu procurei por uma rapidinho E eu já encontrei uma com 23% de desconto Essa aqui é também minimal wear Olha só como ela tá Vem até com adesivinho, tá ligado? Ela tá 300 reais aqui na Dash Se a gente clicar aqui na Steam pra ver o preço, ó Ver item no mercado da Steam Você consegue comparar o preço diretamente Olha só Mesmo skin aqui A mais barata tá por 400 reais Meu Deus É literalmente 100 reais de desconto Se vocês usarem aqui a Dash Essa é só uma das opções Você consegue também vender suas skins E retirar o dinheiro na vida real Além da plataforma P2P Que a troca é feita diretamente Entre usuário e usuário Aqui na P2P Vamos pesquisar uma USPzinha também USP Print Stream Vamos ver Tem uma aqui também de 320 Tem com outro float se quiser Inclusive eu vou clicar aqui em vender E vou anunciar a minha USP Enquanto eu jogo com ela Eu consigo deixar ela à venda aqui Não preciso mandar pra nenhuma conta Apenas quando ela for comprada Aí eu mando direto E já recebo a minha grana Ó, vou adicionar ela por 290 Mano, quem vê esse vídeo e tiver sorte Vai lá e vai comprar rapidão Tá uma oportunidade muito boa, mano Lembrando, pra acessar Basta entrar na dashskins.com.br Depois vira aqui em cima e p2p Pronto, é só clicar Que vai ser direcionado pra dashskins.gg As duas são dashskins Só que dois sistemas diferentes Quando a gente vem aqui em comprar Ó, carrinho, beleza? Aprimoramento para a conta Prime Adicionado ao carrinho E aqui embaixo tem ó Para a minha conta E tem aqui Para a minha conta Privado Marcar um jogo como privado Irá ocultá-lo em outros lugares da biblioteca Enfim Que não tem nada a ver com presente ou não E não existe a opção de presente Apenas comprar para a minha conta Diferente de quando eu vou comprar Uma coisa que dá pra presentear Um jogo aqui qualquer ó Comprar, carrinho né E aqui vai ter para a minha conta E aqui embaixo ó Para presente Então não existe mais essa opção Para o Status Prime E quando que a Valve adicionou isso? Segundo o comunicado deles Foi em abril Só que até então Ninguém tinha nem percebido Então o cara entrou em contato E perguntou Pô, o que tá acontecendo e tal Essa imagem eu retirei lá do Twitter E o cara da Valve respondeu Hi there Obrigado por entrar em contato Com o Steam da suporte Entendemos que você está desapontado E o Status Prime no CS2 Não pode mais ser mandado Como presente Desde abril de 2024 Isso foi uma decisão feita Pela equipe de desenvolvimento do CS E não tem como removermos Essa restrição No suporte da Steam Me desculpe Mas não podemos mais ajudar com isso Ponto final, mano Então calma O Status Prime ainda existe Ainda dá para você comprar Para você jogar Porém não dá mais para mandar Para o seu amigo Só falando essa frase Parece uma coisa pequena Porém quando a gente começa A entender tudo por trás Igual eu mostrei nesse vídeo A gente vê que a Valve Está realmente se preocupando um pouco Com esses problemas Que a gente está enfrentando De cheat Bot farm Um monte de coisa Galera, esse estúdio novo Ainda está em construção Tá bom? Talvez esteja um pouco eco no vídeo Mas eu já estou trabalhando Para melhorar isso E eu quero dicas e sugestões Porque eu posso colocar aqui De cenário E talvez a iluminação O que mudar O que melhorar Pode deixar aí nos comentários Tamo junto É nóis Fui